Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros moded Tá bom galera, só que agora eu vou trazer aí como você faz para colocar umas estampas diferenciadas nos seus veículos Tá bom galera Pessoal, aqui é o seguinte, antes de eu começar a explicar aqui, eu vou falar uma parada aqui Que me aconteceu ontem nos comentários aí do vídeo Tem uns canais aí né, postou ensinando a pegar MK2 com dólar e tal E sim, gente, quem está acompanhando o meu canal sabe que isso não é novidade para nenhuma Que isso não é exclusividade de canal nenhum Entendeu? Se alguma coisa é exclusiva de alguém aqui, é do próprio criador do início de tudo que é o Brotango Então assim, me postaram lá, falaram, mano, tal, aqui ó Eu descobri como é que faz uma estampa nos carros e tal Grava aí e me dá os créditos Pô, na moral, mano, acorda para a vida, cara Que isso não é descoberta para ninguém, tá bom? Então se você postou exclusivo porque você foi o primeiro Beleza né, eu não concordo, mas eu respeito Mas assim, não vem me querer me cobrar de eu querer fazer a parada E querer dar crédito, porque isso não é descoberta para ninguém Você está entendendo? Está aqui ó, eu tenho lista de lives minhas passadas Está aí ó, na sua tela aí ó Das estampas que viram o que, em qual carro Então isso não é descoberta para mim e nem para ninguém Todo mundo sabe que colocando a estampa no Rotring Sabe Vai virar, cada carro vai virar, cada estampa vai virar Uma estampa, dependendo de cada carro Então isso não é descoberta para ninguém Então eu já vou deixar bem claro Não trouxe o método ontem porque eu postei 5 vídeos Ontem o dia foi a milhão Eu estou trazendo hoje, não sou obrigado a trazer tudo Porque eu tenho que ser o primeiro, não Gosto de trazer com qualidade, na hora certa, no momento exato Tá bom? Só estou deixando claro aí, galera Porque eu vou postar e não vou reconhecer crédito para ninguém Porque isso não é mérito para ninguém Então só porque ontem eu fui o primeiro a postar as paradas de carro mod Eu vou colocar exclusivo, isso está certo? Não está, só porque eu fui o primeiro BR Não vou fazer isso, isso não é certo Enfim, só estou explicando Se quiser, fala merda e fala Fica à vontade, o que é certo é certo O certo não passa como errado Está entendendo? Fechou? Vamos lá Pessoal, para poder colocar estampas diferenciadas nos seus carros modded Você vai precisar ter o Rotring Sabre Tá bom, galera? Que é esse bonitão que está aqui Vou mostrar para vocês no site aí Onde compra Para aqueles que não sabem ainda Que está aprendendo essas paradas de carro mod Agora, está tendo a oportunidade de ter Então vamos lá Aqui, galera Na Solsonandras, você compra esse veículo aqui Beleza? E é o seguinte As estampas que vai fazer As estampas modded Elas são desbloqueadas Nessa corrida aqui, pessoal As corridas criadas pela Rockstar Você vai vir aqui em corrida acrobática E vamos nas corridas do RC Bandito E a gente vai em uma aqui específica Fazendo Ronda Tá, pessoal? Essa daqui Fazendo Ronda Então você vai fazer Se eu não me engano, galera São 20 corridas Aqui você faz com o amigo seu e tal Não importa quem vai ganhar O importante é você fazer E finalizar elas E aí você vai liberar A estampa Da número 22 É 31 Se eu não me engano Deixa eu ver É, da 22 a 31 Tá bom? Que as estampas do Rotring Sabre Do Rotring Sabre Que essas corridas do RC Bandito Libera lá para ele Tá bom? Então, enfim Vocês vão fazer isso daí Beleza? Pessoal, aqui é o seguinte O Glitch funciona aqui na Arena War Tá bom? Precisa ter uma oficina Precisa ter, né? Ali o mecânico Para poder mexer ali Nas paradas Enfim Eu estou com o modo de mira, galera É, trava leve Tá bom? Tem que ter o modo de mira Diferenciado aí Dos outros jogadores Tá bom, pessoal? Então, enfim Ó, colocou o carro Que você quer passar a tunagem Né? Pro outro veículo Que você vai fazer Aqui na oficina E sai do veículo Galera O meu Rotring Sabre Ele já está com o mod Tá de outro veículo Então, eu já peguei Um outro veículo E passei para ele Beleza? Show Pessoal, a primeira coisa Que vocês vão vir Vai vir aqui no RC Bandito Vocês vão ter que ter o RC Bandito Olha aqui, galera Se eu fosse fazer o Glitch Agora para bugar Aqui no RC Bandito Não vai dar certo Porque está tendo a opção De consertar o veículo Então, você Precisa consertar O RC Bandito Antes de fazer o bug Que eu vou mostrar para vocês Tá bom? Consertei agora sim Tá? Saio Beleza, pessoal? Saio aqui do menu Tá bom? Vou ficar em primeira pessoa Vou encostar bem na beiradinha Aqui, ó Onde apareceu seta para a direita Eu vou fazer o seguinte, galera Analógico, esquerdo E seta para a direita E analógico para a direita Tudo junto Tá bom? Vamos lá, ó Apertei aqui Não deu certo Tá bom? Vou sair de novo Vou encostar aqui de novo Pessoal, peraí Vamos fazer o seguinte, ó Sai da primeira pessoa Tá? Sai da primeira pessoa, ó Encosta aqui, ó Na beiradinha Assim, em terceira pessoa mesmo Tá bom? Na beiradinha aqui, ó Ó Encostei aqui Vai dar a opção aqui Opa Mais pra aqui Aqui, ó Galera Seta para a direita E o seu analógico Esquerdo para a direita Os dois juntos Seta para a direita E analógico para a direita Tá bom, galera? Vamos lá Deu errado Não tem problema Tá bom, galera? Vamos lá de novo E... Aí, pessoal Ó Ele deu a giratória, né? Ele sai andando E para de frente de novo Tá bom? Se fez isso Deu certo Mas pra garantir Entra aqui no veículo Tá bom, galera? A gente vai Passar o mod Tá? Dá a seta pra direita E aperta B Ou bolinha pra voltar Se tiver só uma opção De sair aqui Deu certo Tá bom? Agora, pessoal A gente vai na parte aqui Que a gente tá focado Que são as estampas Tá bom, galera? Que a gente tá focado aqui Em usar Pessoal Agora eu vou colocar aqui Na imagem Aqui na tela Pra vocês aí Deixa eu liberar aqui Tá bom? Tá aí, pessoal Eu vou explicar aqui Pra vocês Vamos explicar Vamos explicar aqui Essa daqui Pessoal Presta atenção Embaixo tá o nome Dos veículos Correto? Em cima Tá a numeração Da estampa Que você vai colocar Aqui no Rotring Sabre E o nome É um nome Que o meu parceiro Scott Ele deu uma traduzidinha E ele colocou Mais ou menos O que ele vê Na estampa Então a estampa 22 É a caveira branca Tá bom? Se você colocar Essa caveira branca Em qualquer veículo Desse que tá aqui Na listinha Se você colocar Número 22 Do Rotring Sabre Ele vai virar A caveira branca Em qualquer veículo Desse aqui Que tá na listinha Tá bom? É simples assim Beleza? Então tá Tá aqui Dá um print aí Pra vocês saberem Beleza Essa listinha eu tenho Comigo há muito tempo E como eu disse Isso não é novidade Pra mim Tá bom pessoal? Enfim Vamos lá Agora eu vou apagar Essa daqui E vou mostrar a outra Tá Aqui pessoal Aqui tem uma outra Safra De veículos Que dependendo Da numeração Da estampa Do Rotring Sabre Vai virar Uma estampa Diferenciada Tá bom pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um MK2 Aqui Escocesa azul Que eu adoro Essa estampa Então eu vou colocar A estampa Número 27 Tá bom galera? Essa daqui Olha aqui na listinha É... A 27 Da Escocesa azul Beleza? Então vamos colocar A 27 lá no Rotring Sabre Coloquei Já é o suficiente Já pra fazer o mod Tá bom? Vou tirar aqui a listinha Bate uma print aí Tá bom? Pra vocês saberem Vou apertar É... Start Vou em amigos Né? Vocês podem ir em comandos Tá bom galera? Em comandos lá Se não tem amigo online Você vai em comandos Eu vou juntar esse amigo aqui Automaticamente A primeira tela de alerta Quando vir Ela vai sumir Ela sumiu Eu vou ficar na segunda De modo de mira diferente Vou cancelar Aperto o botão options Ou start Se tiver no... No Xbox Tá bom galera? E aí a gente vai entrar No veículo Daquela listinha Tá bom pessoal? A gente vai entrar No veículo Daquela listinha Tá bom galera? Então é o seguinte Eu vou entrar aqui Na minha MK2 Tá bom? Eu já tenho uma dólar Né? Que eu fiz com o slot mágico Agora eu vou entrar Na minha MK2 aqui E ela vai pegar A estampa escocesa Tá bom pessoal? Eu queria trazer Esse vídeo ontem Mas pô Não... Aí galera Olha Ficou rosa ali pessoal Depois ficou Escocesa né? Porque a parte de baixo A parte... A cor... Né? Daquele Rotring Sabre É rosa Tá bom pessoal? Aí pegou as listinhas Rosas ali Eu falei Nossa Pensei que tinha dado B Desce daqui da moto Pessoal E entra pra dentro Da sua arena E a gente vai ver Né? Como é que ficou A estampa No veículo Tá bom pessoal? Então enfim galera Tá aí o método Tá a listinha Né? Isso não é novidade Pra mim Né? Isso já Quem é Os jogadores aí Não precisa ser Criador de conteúdo Não precisa ser um youtuber Pra saber que isso Né? Que esse glitch Vai virar estampa Dependendo da Da estampa do Rotring Sabre Vai virar uma estampa Rara Tá bom galera? Então tá aí ó Minha opressora Com estampa escocesa Bonitona Então você pode Vendo aí A listinha Certinho aí O que você vai Querer fazer Tá bom? Dependendo da estampa Tá aí bonitinho Tá bom galera? Tem a Patriot Tem uma Nasser Tem... Tem... Galera É muito top Tá bom pessoal? É muito top Tá? Galera Então aqui é o seguinte É... Eu vou levar essa MK2 Pra salvar lá no com Eu só voltei aqui Pra poder mostrar pra vocês Tá bom? Eu tirar aqui Eu vou levar ela lá no com Tá bom galera? Vou finalizar aqui Só por dentro do com E ela vai tá salva Tá bom pessoal? Vou finalizar Esse vídeo por aqui Tá bom? Já me estressei um pouquinho Já com essas paradas aí Pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto